Música Olá, mais de 15.700 médicos brasileiros se inscreveram para atuar no programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. As vagas são para municípios do interior e áreas de periferias. Com essa ampliação, 73% dos municípios de todo o país terão profissionais do Mais Médicos. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação de vagas do programa Mais Médicos. Mais de 15.700 profissionais brasileiros se inscreveram para atender em municípios de interior ou periferias carentes em serviços de saúde. Das 1.500 prefeituras que puderam se inscrever, 1.294 confirmaram a participação no programa. Com isso, o Brasil terá 4.058 municípios beneficiados, o que corresponde a mais de 70% das cidades de todo o país. O Nordeste foi a região mais contemplada com novas vagas, 1.784, seguida pelo Sudeste com 1.019 médicos, depois Sul, Norte e Centro-Oeste. Também serão abertas 35 oportunidades nos distritos indígenas. Com essas novas vagas abertas, nós subiremos a cobertura de 50 milhões para 63 milhões de brasileiros. Exatamente os brasileiros que vivem nas localidades de mais difícil acesso, municípios mais pobres, as populações que mais dependem do SUS. E nós conseguiremos, como conseguimos anteriormente, garantir a cobertura de 100%, dando sempre prioridade para os médicos brasileiros, aliás, como prevê a lei do Mais Médicos. Nesse sábado, o Ministério da Saúde faz mais uma campanha de mobilização contra a dengue e a febre chikungunya. É o dia D, onde os agentes comunitários e de saúde fazem ações de combate ao mosquito causador das duas doenças. A dengue já é popularmente conhecida, mas será que nas ruas as pessoas sabem o que é a chikungunya? Nossa equipe foi descobrir. No ano passado, o Brasil registrou mais de 2.200 casos da febre chikungunya. As transmissões começaram por pessoas que viajaram para países com transmissão da doença, como as Ilhas do Caribe, que registra casos desde 2013. E nós viemos até as ruas para testar o conhecimento das pessoas sobre a doença. A pergunta é simples. Você sabe o que é chikungunya? Não faço ideia. Já ouviu falar? Primeira vez. Não sei te dar essa explicação, mas já ouvi mais ou menos isso no ar. Você sabe o que é chikungunya? Não, meu brother. Chikungunya nunca vi na minha vida. Uma cidade? Cidade? Não, não é nenhuma cidade. Nem para chutar assim que possa ser, chikungunya. Deve ser alguma doença. Acertou. Eu vi ali, Ministério da Saúde. A chikungunya é um novo tipo de gripe. A chikungunya é uma doença parecida com a dengue causada pela picada do mesmo mosquito, o Aedes aegypti. A diferença é que o vírus avança nas articulações, causando inflamações nas juntas e fortes dores que podem durar vários dias. Outra diferença é que, ao contrário da dengue, a febre chikungunya raramente leva à morte. Mas, em compensação, os sintomas demoram mais tempo para desaparecer. O termo é de origem africana e significa tornar-se dobrado ou encurvado, o que remete à dor nas articulações. Nossa, aí como é que previne? A prevenção é a mesma já adotada contra a dengue, como evitar água parada, limpar calhas, usar terra nos vasos de plantas e não permitir locais que sirvam de criadouro para o mosquito. Rapaz, eu tenho plantas lá, mas é tudo na areia, entendeu? Não uso nada de água, caixa d'água topadinha, né? Tá fazendo a sua parte? Sim, com certeza. Quintal sempre limpo. Na data que marcou o dia da visibilidade de travestis e transexuais, foi assinada em Brasília uma portaria interministerial para ajudar no enfrentamento aos diversos tipos de violência contra a população LGBT no Brasil. As fichas de notificações de casos de violência dos hospitais públicos e particulares do país terão dois novos campos de preenchimento que vão ajudar a recolher dados sobre agressões contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Além da identificação, haverá também a orientação sexual e de gênero. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Arthur Quioro, durante a assinatura de uma portaria que cria comissão interministerial para combater a violência contra essa população. Para ele, essa medida vai possibilitar o tratamento adequado aos casos de violência à população LGBT. Com isso, com essa simples introdução, nós vamos gerar uma capacidade de informação que vai ser decisiva na orientação de um conjunto de políticas públicas, de devolver ao movimento social a possibilidade de ter informação sobre o que acontece e como, em que locais acontece, em que circunstâncias, porque a partir daí nós temos uma série de outras informações que dizem respeito ao local, dados da ocorrência, o tipo de violência, se foi violência sexual, quem é o provável autor da agressão, enfim, são um conjunto de informações decisivas para poder fazer essa estratégia de enfrentamento. Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Idali Salvat, a comissão interministerial representa um avanço nos direitos da população LGBT. Nós vamos trabalhar na prevenção, no acompanhamento para a punição e no acolhimento das vítimas desta violência. A cesariana, quando não tem indicação médica, pode gerar riscos desnecessários à saúde da mulher e do bebê. O problema é que esse tipo de parto é o mais comum entre as mulheres atendidas por planos de saúde. Mas, a exemplo de países europeus, o Brasil quer mudar essa realidade e está criando políticas de incentivo ao parto normal. A chegada de um filho é sempre um momento muito esperado e especial. E a decisão de como será o parto também. No Brasil, o número de cesarianas ainda é muito alto. Na rede privada, essa escolha corresponde a 84%. E na rede pública, a 40%. Mariana morou em Londres, na Inglaterra, onde o incentivo ao parto normal já ocorre há mais de 30 anos. Lá, ela teve seu primeiro filho. A primeira diferença que a gente nota é o seguinte, eles te dão as opções. Ah, você pode ter um parto normal com anestesia, um parto normal sem anestesia, um parto em casa, um parto no hospital, um parto na água ou então sem ser na água. Então, cesárea não é uma opção. Eles falam, você vai ter uma cesárea só se você tiver alguma complicação grave. E mesmo assim, eles fazem de tudo para que se reverta para um parto natural, para um parto normal. Na segunda gravidez, já morando aqui no Brasil, Mariana quis repetir a experiência do parto natural. Nos primeiros meses de gestação do pequeno Santiago, ela conta que teve dificuldades em encontrar um profissional que aceitasse o desafio de não marcar uma data para o parto. No parto normal, o bebê é o protagonista. Ele diz quando ele quer sair, ele diz o quanto que ele quer ficar no colo da mãe, ele diz quando ele quer começar a mamar. Na cesárea, o bebê é um médico adjuvante. O bebê é tirado de você, mostram para você, você tira uma foto e dá um beijinho e pronto. E você está grogue de tanta anestesia. No parto normal, você está grogue também, mas você está grogue de tanto hormônio que o seu corpo está produzindo. E aquela coisa do vínculo, do binômio mãe-filho, está sendo estabelecido naquele momento. No caso da Mariana, o acesso à informação foi fundamental para a escolha do parto normal. E ajudou muito para que ela se sentisse preparada para a maior experiência da vida dela. Agora está começando um movimento de mesmo de resgate do poder feminino. Porque ter o seu filho e dar a melhor forma para você e para a criança é o mais importante. Essa doula explica que no Brasil há uma tendência cultural pelas cesarianas. E o medo da dor do parto normal também é apontado como um impeditivo na hora da escolha. Muitas vezes a cesariana é apresentada para a mulher no pré-natal como uma opção mais segura do que o parto normal. O grande problema no Brasil é a cesariana marcada, é eletiva. Porque ela está fazendo aumentar as taxas de prematuridade. Então existem bebês que estão sim sendo retirados antes de estarem completamente prontos. O Brasil vem se esforçando para mudar esses números. O Ministério da Saúde lançou novas regras para o incentivo ao parto normal nos hospitais, que atendem planos de saúde. O objetivo é acabar com as cesarianas desnecessárias. Eu não vejo nenhuma justificativa, a não ser risco de vida, que seja válida para tirar esse momento tanto da mãe quanto do bebê. Cada contração é o seu filho que está mais próximo de você. O Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo Twitter, arroba MinSaúde. Até a próxima! Tchau!